É, eu esqueci de trazer o meu E aí gente, bom dia Aê galera Participar do filmezinho Depois vai pro Youtube Aê, hoje Não, tá filmando Filmagem aqui, estamos aqui com a galera Os guias de turismo, fazer uma visita técnica Serra da Calçada, Nova Lima Brumadinho Dia lindo 12 de abril 2018 É, mas rocha só a galera, só os guias Fazer uma trilha aqui de uma hora e meia Aproximadamente, caminhando Ficando um visual muito bonito Da serra Visita pra Brumadinho, por forte Fortificação, condição civil Aproximadamente a século XVIII Ali Jogar pra frente pra gente ver o pessoal E agora E agora Jogar pra frente e vamos ver o pessoal ali Você acredita o ritmo aí, Mariana Mas a primeira parada será lá naquela antena Ela serve de referência na ida e na volta